Próximo dia do vídeo Prazer o link Prazer o link Prazer o link Prazer o link Três Dois Três E vem Marca o seu tiro Contrava a velocidade Somente se pudesse no chino você dá o ponto do tiro É hora, hein? Tá ligando aqui Preparam essa mulher Com o bravo do chão Seis, dois Um Atenha Coloca o resto do lado do olho Fechando a sua filha de novo Só do lado do chão Seis, dois Atenha Quatro, seis, dois Fechando a sua filha Seis, dois Seis, dois Fechando a sua filha Seis, dois Fechando a sua filha